DJI Mini 3 O DJI Mini 3 é um marco do mundo dos drones, oferecendo uma combinação impressionante de recursos e acessibilidade que o tornam um parceiro ideal para os criadores de conteúdo em busca de qualidade e valor. Com um design compacto e leve, esse drone é facilmente transportável, tornando-o uma escolha conveniente para aventuras e produções em movimento. A sua câmera incrível é capaz de capturar imagens deslumbrantes com uma qualidade excepcional tanto em fotos quanto em vídeos. Uma das características marcantes do Mini 3 é a sua capacidade de gravar vídeos em 4K a 30fps, proporcionando uma experiência visual incrível que se destaca e brilha muito, sem dúvidas. Além disso, ele suporta a gravação de vídeo vertical e permite ajustar a câmera em um ângulo vertical também, o que é perfeito para criadores de conteúdo que buscam explorar diferentes formatos e perspectivas. E a opção de capturar fotos em 12 megapixels nos formatos RAW, DNG ou JPEG oferece flexibilidade aos fotógrafos que desejam personalizar o seu trabalho também. E a facilidade de pilotagem do Mini 3 é uma grande vantagem, o tornando acessível mesmo para os iniciantes. O seu tempo de voo impressionante de 38 minutos com bateria padrão ou 51 minutos com a bateria estendida permite sessões de gravação mais longas, reduzindo a necessidade de interrupções constantes para carregar. Além disso, pesando só 249 gramas, ele se qualifica para voo sem a necessidade de registro, proporcionando uma experiência mais livre e sem complicações e burocracias. Mas apesar das suas muitas vantagens, é importante notar algumas limitações do Mini 3. A construção leve que contribui para a sua facilidade de voo também pode ser uma desvantagem em condições ventosas, afetando a sua estabilidade. Enquanto isso, a ausência de sensores de desvio de obstáculos e rastreamento de alvo pode ser um inconveniente para aqueles que valorizam a segurança e automação. Além disso, algumas funcionalidades avançadas, como o Hyperlapse e o ActiveTrack, não estão disponíveis nesse modelo também. Mas de modo geral, o DJI Mini 3 é um drone que combina qualidade, portabilidade e acessibilidade, sendo uma excelente escolha para criadores de conteúdo em busca de um excelente custo-benefício atualmente. Obrigado. Obrigado.